Limpando a galeria Pra PMCO, ScreenCamp Não tem calendário PMCO ainda, né? Rude 4 Dedos, ele joga na Dark Team 11 Pro Max, Frente Refrag Edit do Adrian A gente já viu a edição dele Joga bem esse menino, né? Vamos lotar A agenda dele Pra quem nasceu sem nada Custa nada tentar, tá aí Tu mandou alguma coisa aqui, Barry? Ah, o Barry do quebra, né? Nem vai demorar O oficialmente é o último Cara da lista Mas vai dar certo Confia que Se tiver um tempinho aí Pra poder esperar 10 minutinhos, vai ver 10 minutos depois das 1 Vamos ver Ó Ó Pô, com câmera lenta, né? Cor gladio Boa 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 Cara, mas esse bagulho que tu falou é real, mano Porque tipo assim, o editor ele cobra por tempo de highlight, não é? Tipo, ah, um highlight de 3 minutos é tanto, de 4 a 5 minutos é tanto De repente o editor ele coloca tanto câmera lenta, o cara manda 5 clipe Aí ele fala, quanto é que ficou então? Deu 3 minutos Aí você vai ver, o cara colocou... O cara colocou 2 minutos só de câmera lenta E eu falei, então, deu trabalho porque ficou um vídeo longo, né? Ó, caralho! Mano Caralho, velho! Nossa, que foda, velho Tá, Sam, isso aí eu vejo em vários... Tem, tem vários Mas cara, a transmissão que ele colocou da transmissão Com a tela dele, parece que é o mesmo vídeo, pô Parece que só tem um filtro por cima, que é o filtro da transmissão, tá ligado? Olha o jeito que passa do jogo dele pra transmissão Ó Tem uns que você percebe que ele altera o vídeo Aqui parece que é o mesmo, pô Ó Caralho, ele acertou um... Tá incertinho, doido Muito bem legal, né? Que mochila é essa, velho? Nossa, ele joga muito quando ele faz essa transição, doido Nossa, ficou muito foda, pô É a... É a... Todo editor, ele tem ali uma característica, né? O MDZ é o Tequinho O Jerry é o 3D Característica dele aqui é o... Transição, transmissão e... E jogada, né? Caralho, jogou bola, hein, o Adrien? O Instagram dele aqui, ó Aí, ó Entregue em 2, 3 dias, tá certo? Esse tempo aqui, gente? Quem já editou com ele, demora? Demora ou não? Sink Perfect, preço mais acessível Um trabalho de cunha Ele faz o marketing dele, né? Venha conferir o Adrien Edições Ele faz o marketing, nossa senhora, cara O mais barato do cenário Fala dele